E aí trilheiros, aqui é Leonardo Freitas, canal 1 de Trilhas, trazendo vocês para conhecer um pouco da cultura pernambucana, na oficina de cerâmica de Francisco Brenan, esse cara aqui. Um lugar muito bonito, muitas esculturas a ser aberto, sigam lá no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei se essa dança é Mas pelo menos não estou dançando alone All kinds of crazy You heard what I said Aqui dentro é impressionante Aqui dentro é impressionante Provando que Pernambuco não é só praias Tem muito mais Venha conhecer Lugar fantástico Que sem dúvida Não precisa de filtro nenhum pra fazer esse vídeo Com várias fontes belíssimas Essa é uma delas Todas elas repletas de esculturas ao redor Vamos conhecer mais algumas Essa aqui creio que seja a fonte principal Uma das mais velas delas Apesar de que tem outra Num gramado enorme que vamos conhecer E já vai E lá E lá E lá E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.